Caxirindo Produções Tão lhe comer com batata Oh we Tão lhe comer com batata Tão lhe comer com batata Oh we Tão lhe comer com batata Tata Kitab Meus meus sotaques são convidativos comigo se comportavas bem Doutre coisas mas não pro interesse Wow não sou vantajoso por orgulho a fé e se voltou Perdia os cabelo eu tentava Custo eu até pagava refilete não seja indolente Já acentro na zona alta que pinga soluções é uma tela Mais abaixo do planeta angola no alto nível temos uma peça Ou custa pelo menos um teste Bastelaria ou decoração Pra homens temos alveneiro e eletricidade Sendo assim a vida vai mudar brevemente Terá este negócio que ela viu Pode parar na prisão Retrocedendo seus projetos que faz isso tem que ser Camone É verido que o que disseste existe também tá mais Camone Que que gostam de comer com batata por inigiligência dos pais Crianças tão vivendo na rua outros atacam Contropelado ou mesmo um morto a mala Vai calia e vai assanhá lá Vai coi tomá-lo na malala Cava sol e cuia vaculo Ovo caiu o golo com tanga É de indirete O tempo é aí Cadê que assistiu a Cadê que assistiu a Cadê que assistiu a Soba das trudeira Eu sou você Eu pensava que era amor Caolimenti da seludir Pra cuia mancha É cabelo Pai le comer com batata Tata kita Pai le comer com batata Tão 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 le comer com batata Tata kita Assim peguei tô com timidado Meu sotaque é muito Spanimalite Não sou baba Não sou curiba Mas são reguila Que até eu não vias Desperto do mundo hoje em dia Amor virou lhe não sabias Namora agora dá desconto Sei que há mais muito do tofio o colmo Disse o senhor dela na selva É ver pra disfarçar a tristeza Caí em fofeta de Deus na terra Nem buquia e veze nem ocor Esses sonhos foram levar o ovo Que assusta a negra e camulata Qualquer um que tem uma sabana A cajeta armada Doiva gostar da nos ver pausar da selia É o que sondeia Vou lhe mostrar Depois dessa doiva Respeitar vai saber de vez que é um quinhão De Angola paipando O Yangma todo mundo O Yangma Essa liga que nos dê dura Tão banho em água de Judas Querem fingir xixi para repetidas Vocês Neshoa Vocês irmão já ganharam Este é o Saba A voz que mais mete Dringlingo em tudo Eu pensava que era amor Tão lhe mentis a saí no di Cúia mãe e cabelo Bailei comer com batata Da da guitar Bailei comer com batata Tão lhe comer com batata Tão lhe comer com batata Ou i Tão lhe comer com batata Tão lhe comer com batata Ou i Tão lhe comer com batata Tão nem comer com batata, tão nem comer com batata Tão nem comer com batata, tão nem comer com batata 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 Um homem mal formado traz prejuízo na sociedade Cuidando com a juventude, espécie, plantar uma árvore Para crescer, ela tens de regala Isto é The Young King, abacalhar Quem não respeita, não sabe o que quer Tão nem comer com batata, tão nem comer com batata 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 Nas Tiringa Produções, a melhor blog do vídeo Tão nem comer com batata 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 Tão nem comer com batata